Deputado Paulo Ramos falava, e eu fui anotando, deputado, algumas coisas que acontecem hoje no Brasil, no mínimo estranhas. Ontem, como já foi dito aqui, um deputado coronel resolveu pisotear uma placa que denunciava juventude negra sendo vítima de genocídio. Não é segredo para ninguém no Brasil, e os dados mostram que a juventude negra está sendo morta por causa de um genocídio. Porque impera-se a miséria, o desemprego, o emprego informal e a massa de trabalhadores do povo brasileiro vai empobrecendo. Mas o deputado acha que fazer essa denúncia é julgar contra a segurança pública. E ele, como coronel, pode ir lá e depredar um bem público e cometer crime de racismo. Eu li agora que no sábado uma moradora de rua de Niterói, Dona Zilda, 31 anos, levou dois tiros em um tal de Aderbal, porque ela foi lhe pedir um real de esmola. Ele ficou incomodado e deu-lhe dois tiros, dando a desculpa de que ela iria assaltá-lo, o que as câmaras depois demonstraram que não era nada disso e a própria polícia não engoliu a versão dele. Mas ele está armado. Como armados estão vários, que o governo Bolsonaro agora substitui, ao invés do emprego e da educação, pela arma, como se isso fosse solução para alguma coisa. Então, Dona Zilda foi morta com dois tiros, de uma pessoa armada, provavelmente incentivada por esse bolsonarismo e esse fascismo que tem sido acometido por parcela da população brasileira. Ao mesmo tempo, na semana passada, o deputado Aécio Neves, ex-governador de Minas, teve o seu caso da JBS, aquele que ele pediu 5 milhões de propina e disse que podia até matar o filho se ele denunciasse, no ano de 2016, que não tinha nada a ver com eleições, o caso dele foi para o Tribunal Regional Eleitoral e vai ser julgado lá como Caixa 2. ou seja, o senhor Aécio Neves está se desvencilhando de todas as denúncias que não são julgadas pela Justiça brasileira. E agora, na Comissão de Constituição e Justiça, estão voltando uma discussão para prender em segunda instância. Diz que se prender em segunda instância vai melhorar a vida do Brasil. E querem prender principalmente o presidente Lula. Porque o Lula significa a esperança dos trabalhadores voltarem a lutar e não ter a perda de direitos que estamos tendo aqui. Estes fatos revelam que o Brasil está de cabeça para baixo. O bolsonarismo e o governo têm nos feito muito mal. O problema é que, quando isso acontece, acontece na realidade isto que nós estamos debatendo aqui e que a população não fica sequer sabendo, com a intensidade que deveria, dos direitos que têm perdido. Então, aqui nós estamos tratando de mais uma reforma trabalhista, que agora veio para cá através de uma medida provisória 905, que é uma reforma trabalhista para retirar direitos, que completa uma outra reforma trabalhista, que nós hoje estamos fazendo um seminário, mostrando que ela não gerou emprego como prometido, mas, pelo contrário, desempregou pessoas e as colocou também na informalidade, como foram os dados colocados aqui. Essa reforma trabalhista foi aprovada no governo Temer depois do golpe, agora vem essa outra, e no Senado tem três emendas constitucionais que desmancham o Estado, vão aprofundar a recessão e aprofundar o desemprego. Além disso, um milhão e meio de pessoas perderam o direito à Bolsa Família. E o Senado acaba de enviar para a Câmara, agora, a PEC paralela, depois de ter sido aprovada uma reforma da Previdência, que também vai ajudar a desempregar jovens, porque os que estão trabalhando terão que trabalhar mais e não darão lugar aos jovens. Ou seja, não há política de emprego. E, ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro, pior que isso, a medida 905, a medida provisória que eu já falei, cria até imposto para desempregado, para que ele possa um pouquinho colocar no lugar o que o governo está isentando, os patrões do Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço. Mas o próprio trabalhador da carteira verde e amarela que ele quer fazer terá que pagar o Fundo de Garantia, que o patrão pagará menos, porque o seguro, porque o imposto para o desempregado estará aprovado nessa medida provisória. Por isso, ele tem que fazer isso na cabeça dele. Acabar com o Ministério do Trabalho, que ele já acabou, incorporando o Ministério da Economia, do Paulo Guedes, que foi a primeira medida, exatamente para que o trabalhador não tenha força no seu ministério, criado na época de Getúlio Vargas, exatamente para a defesa do trabalhador. Ele liquida com esse ministério e agora está acabando com a Justiça do Trabalho. Por isso, procuradores do Ministério do Trabalho e toda a equipe têm se colocado contra essas medidas. São medidas contra os trabalhadores e que ficam esquecidas no bojo deste debate. O deputado Vicentinho colocou muito bem. Vão retirando os direitos, num consenso que existe entre as elites dominantes e o que agora eles chamam de centro político, mas é a velha direita aqui no Parlamento, que se unifica com a ultradireita, que infelizmente veio com força neste mandato, e eles unificadamente vão retirando direitos e despistando o povo com uma cortina de fumaça para ver se divide o povo entre evangélicos e cristãos, entre negros e brancos, paraíbas e sulistas, homossexuais e héteros. O governo vai fazer uma miscelânea dividindo o povo brasileiro, impedindo que ele enxergue o que realmente tem sido feito, que são as perdas de direito dos trabalhadores e a entrega do país, que é a liquidação da soberania nacional. Então, esse debate de hoje, quando vocês nos colocam, fica tão clara essa perda de direito, é tão nojento isso, é tão impróprio no momento político que o Brasil vive, que nós precisamos de reagir. Bem, eu queria comunicar que nós estamos pedindo também, já foi solicitado aqui, o deputado fez a sugestão, de que a nossa comissão marque, com o Davi Alcolum, presidente do Senado, uma audiência para que a gente solicite que essa medida provisória volte para trás, porque não é possível discutir o Brasil cortar direitos através de medida provisória e o Congresso Nacional não debatê-las. Coisas que urgência não existem, porque ele próprio diz que vai entrar em vigor alguns itens daí a 90 dias e outros de 120 dias. Que urgência existe na medida provisória? Urgência de liquidar com o direito dos trabalhadores? Isso não é urgência do ponto de vista jurídico e legal. Então, isso tem que ser devolvido. Eu acho que nós deveríamos, deputado Mauro Nazif, fazer a reivindicação urgente dessa audiência, tirar daqui da nossa comissão, através de um requerimento, uma solicitação para que o presidente do Senado devolva imediatamente essa medida provisória. Acho que esse é um requerimento que nós poderíamos assinar em conjunto a partir do debate que fazemos. O Partido dos Trabalhadores já pediu também uma audiência, e eu solicitaria ao PDT, ao PSB, ao PCdoB, PSOL, que todos solicitassem, se eu dou via o Columbre, uma reunião de urgência para tratar dessa medida provisória 905 e a sua devolução imediata, porque o conjunto dela é ruim. Nós vamos apresentar aqui centenas, centenas e centenas de emendas, mas essas emendas não resolvem, porque, ao final das contas, vai se manter muito dos pontos da medida provisória, e alguns já em execução. O correto é devolvê-la. Então, acho que esse esforço nós precisamos de fazer. Então, fica aqui a minha palavra de apoio à Procuradoria Regional do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho. Vocês têm sido heróis na defesa desse tema. Nós precisamos muito de vocês. Os sindicatos, como daqui foi dito também, estão sendo enfraquecidos. E esse Paulo Guedes, com esse ultraliberalismo, que deu no que deu lá no Chile, que nós estamos vendo, as pessoas passando fome, a miséria que está no Chile, que eles escondiam, esse Paulo Guedes, até os conselhos profissionais, ele está liquidando, através de uma medida provisória, que está na Comissão de Constituição e Justiça. Então, além de atacar os sindicatos, ele ataca qualquer tipo de organização, qualquer organização dos trabalhadores, até os seus conselhos profissionais, de engenheiros, de advogados, de psicólogos, e assim por diante. Presidente, nós seguimos em luta, seguimos resistindo, mas a gente precisa que o povo brasileiro se levante. O povo brasileiro vá às ruas, como está sendo feito nos países da América Latina. E não adianta a ameaça do Bolsonaro, o menino mimado, nosso colega aqui, que vai enquadrar na Lei de Segurança Nacional, quem fala do Chile. Não. O povo chileno está certo ao se manifestar, porque depois de tanto tempo, de uma Constituição ao estilo que o Paulo Guedes quer implementar no Brasil, o Chile se levantou, e o povo brasileiro tinha que se levantar antes, porque não é possível ver estabelecido tanta retirada de direito como estão fazendo agora. Parabéns aí aos palestrantes. Muito obrigado.